Olá galera, daqui tamo na Sink, a Sink, não sei. Então vamos experimentar, vamos amigo, vamos se encontrar depois lá. Ok. Ok. Bom, mas aí as backrooms então? Senhor! Posso no banheiro? Sim, senhor chefe! Sim. 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 É amigo? Hum. Acho que a gente aí tá na Fundação SCP, né? Sei lá. É a Fundação SCP, a gente conseguiu fazer aqui. Olha as backrooms! Nossa! Caraca velho! Caraca velho! Caraca! Ei, você pesquisa aqui aberto 1, vem tá! Vem tá! Vem tá amigo! Amigo! Você pesquisa aqui aberto 1, tá bom? Você tá aí pesquisando, aí você vê a evolução dela, tá bom? Aí você vê quando foi criado. Aí você vê quando foi criado. Hã... 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 T Angelsобы com os demoração. Tanto! Hã... Tanto! Mano das gem Austrático! Pudê tu Trito! Vem calma então? Tanto camuba...